Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos falar sobre teoria das estruturas, como calcular deflexão em vigas. Só que nós vamos fazer uma simplificação dessa tabela de Kurt Bayer para poder trabalhar com essa figurinha apenas aqui, quando você tiver que fazer a seleção dos momentos. Então aqui nós temos determinada inclinação teta no ponto B da viga de aço mostrada na figura abaixo, sabendo que uma velocidade é 200 gigapascal e o momento de inércia é de 60 vezes 10 a 6, milímetros a 4. Primeira coisa é calcular as reações de apoio aqui, onde nós temos o engastamento. Eu vou colocar aqui uma força vertical apontando para cima e um momento aqui girando no sentido horário. Já vou adotar nesse sentido porque, como eu tenho uma força só girando no anti-horário, o meu momento vai ser um momento reativo no horário, que vai valer quanto? 3 vezes 10. Então aqui nós já temos um momento de 30 kNm. Essa reação, ela vai ser o quê? Vai ser oposta a essa. Então eu já estou colocando aqui como sendo o quê? 3 kN. Já vai facilitar bastante para o cálculo das reações de apoio, sendo o caso real. Agora nós vamos construir os diagramas. Então o diagrama aqui de força cortante, ele vai ser o quê? Uma força de 3 girando no sentido anti-horário. Então aqui nós temos o nosso diagrama de ponta a ponta, a força cortante atuando como sendo anti-horário negativo. E agora nós vamos ter que construir o diagrama de momentos. Neste ponto essa força não gera momento, porém na extremidade aqui, ela vai gerar um momento máximo, que é de 30 kNm. 3 vezes 10. Então ela vai gerar aqui um momento máximo de 30 kNm. E aqui ela é crescente linear. Agora nós precisamos fazer uma semelhança de triângulos aqui. Por quê? Como ele quer uma inclinação no ponto B, o ponto B está na metade desse comprimento, a gente vai colocar aqui o valor do momento correspondente à metade do comprimento. Nossa viga toda tem 30 para 10 metros. Então quer dizer que na metade desse comprimento, o momento aqui vai ser de 15 kNm. A gente vai precisar registrar aqui que vai ser o nosso ponto B. Agora partindo para o caso virtual, que seria o quê? Seria a substituição ou a troca de todas as forças que estão envolvidas no sistema. Para colocar o elemento que a gente quer analisar, que no caso aqui seria uma rotação. Então retirei a força de 3. Está toda agora sem a força de 3. Não tem nenhuma reação. Então eu vou inserir o quê aqui? Eu vou inserir um momento. Por quê? É uma inclinação. Então se é uma inclinação, eu vou inserir um momento atuando no ponto B. E esse momento ele é unitário. Então momento de 1 kNm. E vou proceder da mesma forma. Calcular a reação de apoio e construir diagrama. Como aqui eu tenho um momento de 1 kNm girando no sentido horário, ele vai reagir aqui com o mesmo valor. Não tem nenhuma outra força, nenhum outro esforço. Então aqui nós também temos um momento de 1 kNm. Força cortante nessa barra não vai existir, não tem nenhuma força vertical. E aqui nós temos um momento, esse momento girando no sentido anti-horário, ele vai ser um momento que vai tracionar a parte de baixo da barra. O momento está fazendo este movimento, né? Então ele vai tracionar aqui a parte de baixo da barra. Esse valor, ele vai exatamente até onde? Até o ponto B. Então aqui nós temos nessa região, um momento constante tracionando a parte de baixo da barra, valendo 1 kNm. Então aqui está construído o diagrama para esse caso. O que nós vamos precisar agora? Agora nós vamos precisar construir o produto dos momentos. Lembrando que na construção do produto dos momentos, geralmente, e claro, a maioria utiliza a tabela de cutbuyer com várias figuras aí que muita gente acaba até se confundindo para poder utilizar. Então aqui, essa tabela, ela é simplificada através dessa figurinha aqui, ó. Então, com essa figurinha você resolve boa parte dos casos que tem na tabela de cutbuyer, só verificando essas letras que estão relacionadas ao quê? A cada um dos lados. Lado esquerdo sempre A, lado direito sempre B. Lado esquerdo A, lado direito B. Facilita bastante na hora de calcular. Então nós vamos pegar agora os nossos diagramas construídos aqui de momentos e vamos passar para uma tabela onde nós vamos separar os trechos. Então no primeiro trecho que nós temos aqui, um trecho que vai de 0 a B, 15, pode ver que é um triângulo, no caso real. E aí nós vamos já desenhar aqui o primeiro trecho que tem um comprimento de L igual a 5 metros. Seria esse trecho aqui. O caso real é de 0 a 15. Então aqui eu vou desenhar o triângulo do caso real. Vai de 0 a 15. Depois, no caso virtual, observa que nós não temos nada aqui. Então, no caso virtual aqui a gente vai só representar como 0, porque nós não temos nada nessa região do primeiro trecho. Fazendo o produto do caso real com o caso virtual para esse primeiro trecho, vai dar 0. E aí nós podemos agora analisar o segundo trecho. O segundo trecho também tem um comprimento de 5 metros. O registro aqui, os 5 metros. Tem ali um trapézio 15 do lado direito, do lado esquerdo, 30 do lado direito. Então, 15 do lado direito, 30 do lado esquerdo, 30 do lado direito. E, no caso virtual, ele tem um momento na parte de baixo. Pode ver que é o contrário desse, né? Então aqui eu vou desenhar o momento, só que ele está representado na parte de baixo. Vou até fazer as hachuras para poder facilitar e enxergar o que nós estamos fazendo. E agora nós vamos usar esse carinha aqui, tá? Então, lado direito, Azinho. Lado esquerdo, Azinho. Lado direito, Bzinho. Lado esquerdo, Aão. Lado direito, Bzão. Quem é quem? Então, aqui, ó, lado esquerdo, Azinho. Lado direito, Bzinho. Lado esquerdo, Aão. É o mesmo valor. Lado direito, Bzão. E vamos aplicar a equação. Qual é a equação? É um A, um Azinho, vezes L. Azinho vezes L. Azinho, 15, vezes 5. Se eu convencionar a parte de cima negativa, mantenho tudo que está em cima negativo. Se eu convencionar a parte de baixo negativa, convencionar toda a parte negativa na parte de baixo. Então vai ficar menos, que eu estou convencionando a parte de cima negativa. 15 vezes 5, que é o Azinho, vezes L. Depois, Aão mais Bão sobre 2. Aão é 1, Bão é 1, 1 mais 1, sobre 2. Mais o L sobre 2. No caso, L aqui, 5 metros, sobre 2. Que multiplica B menos A. B menos A, lembrando que eu convencionei tudo negativo para cima. Menos 30, menos, menos 15. Convenção que nós usamos. Que multiplica toda essa parcela aqui. Aão mais 2 terços de Bão menos A. Bão menos A, qual que vai acontecer? 1 menos 1, 0. Sobra só o A. Então aqui, eu vou multiplicar apenas por quem? Apenas por 1. Porque toda essa parcela foi cancelada. Efetuando aqui a multiplicação e a soma, nós vamos chegar aqui no valor de menos 112,5. Nessa soma. E o total, que seria o nosso deslocamento aqui, ele vai ser a soma desse com esse cara. Então ele vai dar lá menos 112,5. Vou utilizar agora a equação para determinar a deflexão, a rotação. Theta no ponto B, que eu adotei no sentido horário. Então, Theta no ponto B vai ser o quê? Vai ser o produto, né? L, 0 até L, da integral de M, M barra. E vezes I. Então aqui nós vamos ficar com menos 112,5 dividido por EI. E agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que substituir os valores de EI que foram dados, né? Então E foi dado 200 giga pascal e o I de 60 vezes 10 à sexta. Então a gente vai fazer uma substituição aqui, ó. Menos 112,5, 200 giga pascal. Como nós temos aqui quilonewton, metro cúbico, nós vamos trabalhar aqui em quilonewton, metro quadrado. Então se é 200 giga, nós vamos fazer 200 vezes 10 à sexta. Nosso momento de inércia foi dado que é de 60 vezes 10 à sexta. Então vamos colocar aqui 60 vezes 10 à sexta, milímetros à quarta. Preciso passar para a metro à quarta. É só multiplicar por 10 a menos 12 para fazer essa conversão. 10 à sexta com 10 à sexta dá 10 a 12. Eu tenho um 10 a menos 12 aqui. Então quer dizer que tudo isso aqui vai simplificar. Sobra menos 102,5 dividido por 200 vezes 60. Isso aí está como resultado de inclinação menos 0,009375 rad. Observe que é muito mais fácil trabalhar com esse cara simplificado, óbvio, do que ficar procurando na tabela cada um dos casos. Se você trabalhar direto com essa figurinha para esses casos especificamente, porque tem o caso só para carregamento, vai ver que vai ajudar bastante na hora de resolver os problemas que envolvem a parte de hiperestática. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, faz inscrição no canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo, deixe o like, faz inscrição no canal e até o próximo vídeo.